Mano, é... Salve, manda um salve pra minha filha, família. O nome dela é Luna. Queria perguntar pro Brenos como que tá sendo lidar com esse hype todo da molecada nova do TikTok. Tamo juntão pra inteirar o uísque, 50 conto, tá? Aí sim! Manda no meu pix, hein? Vai chegar, paizão! Qual o nome da filha? Manda no meu pix, hein? Luna, um beijão pra você. Aí, deixa eu te falar uma parada. Luna é o nome da minha filhada, hein, vagabundo. Tá ligado, filha do Carter aí, que eu sou padrinho dela. O nome dela é Luna também, então já tem o carinho. Aquele beijão pra Luna aí, tá ligado? Beijão, Luna, beijão. Pô, mano, essa parada aí de lidar com o rap de quem tá chegando agora, mano, tipo assim... Pô, rapaziada, é meio que uma parada de... A gente tá sendo a ferramenta, acho que, de comunicação e de educação, né? Muitas das vezes, pra esse público. Por isso que eu acho necessário, mano, a gente... Por exemplo, mano, aquele bagulho que aconteceu com a Daviuzinha, tá ligado? A gente falar sobre tipos de coisas assim, porque é a geração que... Mano, daqui de cinco anos vai ser os moleques que assistem nós que vão estar rimando, tá ligado? Então, mano, às vezes dá um pezinho, sim, de tipo assim... Caralho, qualquer merda que acontecer assim que eu fizer, o bagulho já vai, tá ligado? Parça, o pique pode virar um avalanche, tá ligado? Às vezes por um motivo besta, tá ligado, mano? Mas, tipo assim... Sei lá, mano, acho que nós mesmos mostra que o bagulho não é assim, né? Tipo, sempre quando acontece algum bagulho zoado, tá ligado, mano? Tipo assim, o pessoal se posiciona mesmo, tá ligado? Coloca as cartas na mesa, então o pessoal entende como que funciona. Mas é uma questão de amadurecimento também, tá ligado, mano? Digo assim, questão de público, até questão das imas mesmo, tá ligado? É igual aquele papo que o... Quem que deu? Acho que foi o Alan. Aquele papo lá de, tipo assim, depois vai vir a crítica e com a crítica vai vir a melhora. Pode crer ouvir essa parada que ele falou. Faz muito sentido, mano, tá ligado? Eu acho que casa muito nesse contexto dessa pergunta do parceiro aí, tá ligado? De verdade, eu acho que a comunidade de TikTok tá vindo com muita força pras batalhas, pra rua mesmo, tipo, e não tá conseguindo entender o que que tá acontecendo na praça e nós não tá conseguindo entender essa galera, tá ligado, mano? Tá acontecendo muito isso. E a gente tá fazendo uma nova interpretação desse contato. Porque nunca aconteceu dessa proporção antes, né, mano? Sempre foi menos, então a gente não tem um exemplo do que fazer, de como agir. Então, tá ligado? Quebrando a cabeça, que não vai aprender, né, mano? A gente tá tendo que se reinventar de verdade, mano. Tá por reto. Porque o público ficou mais jovem de novo. Não era assim. Se você fosse ver, quem tava com a coluna de batalha era 17 pra cima, tá ligado? Sempre. De um tempo pra cá, mano, ficou muito mais jovem, mano. De 15, 14, 13, até 9, 10, tá ligado? Tipo, 8. Você criancinha, tirando foto pra caralho com criança ontem. Pô, como que a gente vai ser espelho pra ser molecada? Como que a gente tem que se portar, tá ligado? Tá por reto, é. É foda, mano, porque se a gente consegue prender essa pessoa, a atenção dessa pessoa de uma forma positiva, você vai conseguir conquistar ela, você vai ter ela 5, 6 anos te acompanhando e torcendo por você, tá ligado? Se ela gosta de você. Se ela já, se vocês, se perder no bagulho, a pessoa vai falar, ah, foda-se, já perdeu um fã, já perde, vai embora, tá ligado? Deixa eu, Bob, eu vou colocar uma pauta aqui que eu acho até importante, viado. Pode falar. Eu vi que no vídeo da Devilzinha, ela deixou um comentário porque foi Devilzinha e Abdal, eu acho. E pique, mano, é também uma situação que eu passo, tá ligado? Tipo, mano, tem umas crianças, pique, de 9, 10 anos e nós fazemos umas batalhas, pique, mano. E nós falamos uns bagulhos doidos, viado. Muita putaria, né? E, tipo, como que lidar com isso, viado? Porque o bagulho sempre foi assim, tá ligado? Tipo, sempre teve gastação, sempre teve uns bagulhos, nós sempre toca uns assuntos a mais. Só que também eu levo pelo lado, mano, que eu mesmo, eu posso falar, mano, eu quando eu era criança, quando eu era criança, eu ouvia MC da Leste, eu ouvia Boladão, ouvia vários, mano, ouvia música, tá ligado? MC Magrinho, aquela do Mamaiu, Mamaiu. Viado, com 9 anos, tá ligado? Pique 9, 10 anos, quebrada pôr cano lá no som e Mamaiu, Mamaiu, Parado na esquina. Tinha até aquela música lá do Bond da Estronda, que era Camisinha de Maracujá, que era pique, falava... Pode crer, pode crer, mano. Falava todos os sabores de... É Camisinha de Sabor o nome da música. Falava todos os sabores de camisinha e falava qual era melhor pra usar em qual situação, pra não sei o que, aí, mano, era criança e eu convivia com isso, mano, porque, tá ligado? Tipo, parece que sempre foi um bagulho da infância, as crianças às vezes procuram um conteúdo que é mais adulto, tá ligado? Tipo, um conteúdo além do que você tá vivendo, tá ligado? Isso é mó brisa, né? Então, aí que tá, tá ligado? Porque a gente tá quebrando vários tipos de preconceitos, aí, com isso, os pais estão levando os filhos, tá ligado? As criancinhas. Sim, sim. Se o pai chegar e falar, pô, mano, eu não quero que minha criança ouça isso, mano, então eu já vou cortar. E ele tá certo, ele tem que... E ele tá certo e... A gente vai mostrar o pai, mano. E nunca mais vai colar, mano. Se o pai vai falar assim, pô, mano, isso aí é a linguagem das ruas, mano, o sexo existe, mano, a parada é pai, eu vou ensinar meu filho da melhor forma possível. Se ele me perguntar dentro do carro, eu vou responder ele, de uma forma que não vai constranger. É, concordo, pode ser. Tem várias visões, entendeu, mano? Tem pai que é suave, tem pai que é mais conservador, eu acho que quem tá levando o filho ali na batalha já tá sabendo que rola isso, tá ligado? E, tipo, é um pai já mente aberta, tá ligado? Ou, às vezes, não. Tá indo de balão também, só pra ver como que é e... É isso, mano. Mano, uma vez eu tava... Mano, eu não lembro se eu vi em um vídeo ou se eu tava lá. Era um stand-up do Tiago Ventura, mano. Que o Tiago, ele é foda, né? Ele faz uns bagulhos... Ele faz umas piadas, mas ele também traz um bagulho mais sério ali, tá ligado? Aí ele falou um bagulho tipo isso. Ele falou, tipo assim... Eu tava saindo de um show, aí eu faço muita piada sobre maconha. Aí chegou um pai e falou assim pra mim, aí, meu filho te assiste lá, você falando de maconha, não sei o que, isso e aquilo. Ele te admira, não sei o que, te vê como espelho. Aí ele falou, pô, mano, meu show eu sempre fiz isso, tá ligado? Se você acompanhasse minha parada, você ia ver que eu sempre falei isso, sempre faço isso. E outra, você falou que eu sou do seu filho, o espelho é a maior admiração. Já tá errado. Que a maior admiração e o espelho do seu filho tem que ser você, tá ligado? Porra, achei muito foda esse papo que ele deu, tá ligado? Porque, de fato, acho que é isso, mano. Tipo assim, óbvio, tem vários menorzinhos que se inspiram em nós. Vários menorzinhos que querem ser que nem nós, fazer o que nós querem fazer, tá ligado? Mas acredito que os pais têm que ser a primeira figura ali, mano, de admiração e de exemplo, tá ligado? Tipo, não nós, tá ligado? Tipo assim, o pai tem que dar aquela direção, tem que dar aquele papo. O pai tem que ser a pessoa, tipo, querendo ou não, maior na vida do seu filho, tá ligado? Eu acho que ele tem que chegar, né? Exemplo, nós tá tomando cada um uma latinha de cerveja aqui. Nós é adulto, nós gosta do bagulho de tomar cerveja, nós tá tomando uma latinha de cerveja aqui. É, tipo, a função do pai, ó, eles tão tomando cerveja porque são adultos. Se você, quando for adulto, quiser tomar, é da hora. Mas não é um bagulho pra você tomar quando é criança, pá, não sei o que. Tipo, acompanhar o que o filho tá acompanhando e quando, pum, tiver algum bagulho fora da curva e direcionando, né, mano? Mas é foda, não vai ter como mudar. Não vai ter como chegar em todos os MCs que rimam a putaria um bagulho que já tá fazendo um bagulho que era de adulto e falar, pô, vamos privar tudo, pá, não sei o que. Porque, mano, realmente é um pouco bizarro porque tava o Abdala, a Devilzinha, mano, falando uns bagulhos sinistros, assim, porque sexo mesmo e muita criança na frente, viado. Porque, exemplo, a Hillary, tá ligado? A Hillary é uma criança de 9, 8 anos, mano, porque... É foda. Tá ligado? É foda, viado. E é um bagulho que acho que as batalhas nunca passaram muito por isso. Já teve umas crianças, pum, mais de 8, 9 anos, chega a ser um bagulho sinistro, viado. Piqui, com 8, 9 anos... Bom tema, né? Puxamos lá um papo sério, cara. Papo sério, inconstrutivo. Gente, isso aqui não é só baderna, tá? Fala tu. Vamos lá, vamos pro próximo. Acredita.